Nova Lamborghini vai vir de graça? Entendo tudo nesse vídeo Salve, salve rapaziada do Youtube, Luquinha Mods trazendo mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje, mano, vou trazer aqui duas curiosidades aqui Que a galera tá falando aqui na comunidade, beleza? Eu não achei tão verdade assim, mas vamos ver o que é que vai dar, mano Primeiramente, rapaziada, deixa o likezão aí, compartilha com os amigos pra dar aquela fortalecida O canal tá crescendo muito esses dias aí, mano, então vamos ajudar aí, bora bater os 7k Primeira curiosidade, rapaziada, é isso aqui, ó A galera tá falando que o passarinho, o falcão ali vai vir de novo, de graça, beleza? Tão falando que vai ser de graça o falcão Isso aqui, até dá pra acreditar, tá ligado? Que o falcão vai vir de graça Até dá pra acreditar isso aqui Pode vir aí, aquele falcãozinho Eu não tenho isso aqui, então se vir é de graça vai ser muito top Ou se tiver alguma missão ali pra pessoa conseguir completar ele, beleza? Então eu quero muito que ele venha, mano, eu não tenho ele Várias galera tem aí, o Gabriel tem Eu acho da hora, mano, esse falcãozinho aí Então eu queria muito um pet aí Vamos ver se ele vai vir de graça mesmo ou não, beleza? É, tem esses outros aí, mano, com a certeza não vim esses outros ali Mas o falcãozinho, a galera tá falando aí que vai vir de graça Deixa nos comentários o que vocês acham sobre isso, beleza? Todo mundo sabe o que esse falcão foi comprado Ou, não, acho que foi de graça, não foi naquele tempo? Tinha uma missãozinha pra fazer ele Então deixa nos comentários aí, rapaziada O que é que vocês acham sobre esse rumor aí Que o falcãozinho vai vir de graça Eu não acreditei muito sobre isso Mas tomara que venha, né, mano? Pra dar uma realçada do jogo aí A galera se dedicar mais Pode ver aí, ó Todos os prints aí, todas as coisas Tá num beta aí Tá tudo num beta isso aqui Beleza, tropa Então Vamos ver o que é que vai ser, mano Temos, eu acho que, novo emoji desse bonequinho aí, ó Acho que esse bonequinho é novo, né, mano? Acho que esse bonequinho aqui é novo, né? Não é aquele, não Então a gente já tem aqui, ó Imagem do novo modo ali Ah, isso aqui é a missãozinha Que você, ó, rebola essas bolinhas e ganha ali 20G Você vai começar com isso aqui no lobby, ó Antes de ir pro avião ali, ó Se você jogar ali Você vai ganhar Umas missãozinhas, beleza? Caralho, pinta até o negócio ali, mano Aí sim, hein? Ó lá, pinta a parede, mano Topzera, hein? Gostei 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 de verdade, mano Olha aí, ó Pinta na parede lá Top, hein, mano? Da hora, da hora Então o lobby vai ser desse jeito agora, mano E a outra coisa, rapaziada Que a galera tá falando aí Porque eu não acreditei Tenho quase certeza que não vai ser verdade É que a Lamborghini vai vir de graça Deu até vontade de rir, mano Porque, tipo É um negócio sem lógica, tá ligado, mano? E eu não acredito muito nisso aqui, não Eu acho que é fake news isso aqui, mas Vamos ver, né? O que vai acontecer Mas eu tenho quase certeza Que a Lamborghini não vai ser de graça, mano A galera tá falando aí Que a Lamborghini vai ser de graça, mas Eu não acredito muito nisso aqui, não, rapaziada Pode ver aí, ó A gente tem cinco Lamborghinis ali diferentes Pode ver ali, ó Os quadradinhos ali A gente tem cinco Lamborghinis diferentes Temos uma skin do AKM ali Do SKS Que é as que vem no passe, eu acho Alguma coisa assim E, mano Eu não sei, né, velho Eu acredito que não vai ser de graça, não Deixa nos comentários o que vocês acham Eu conheço o PUBG Conheço a Tencent Conheço a Crepto muito bem E a gente sabe aí que Nada de graça nesse jogo, mano Nada Então não vai ser agora que vai ser Mas Se for, mano Parabéns aí pra empresa Porque, tipo É um carro muito bonito Se vim é Tá ligado É um carro muito bonito E seria muito da hora Se for de graça Pode ver aí, ó O carro aí Como é da hora Esse aqui Na minha opinião É o mais bonito Só pede pro Dourado Esse aqui vai ser com aquela skinzinha Do carro roxo Não tem Que é só dois lugares, ó E o Dourado vai ser a skin Acho que do Do Dacia Acho que é do Dacia Acho que é do Dacia, mano Não tem outro carro Tá ligado Então, mano Eu Particularmente Ia achar muito bom Se esse dele foi de graça Porque eu ia ser Um dos primeiros a pegar, mano Mas Vamos ver como é que vai ser Se vai ter alguma missão Pra pegar Rapaziada Tá falando aí na comunidade Que vai ser Aquele passarinhozinho Falcão de graça E a Lamborghini de graça Mas Eu não tenho minhas dúvidas Deixa nos comentários O que é que você é Sobre esse assunto Eu trouxe isso Só pra vocês ficarem Bem informados sobre isso Isso aí é rumores Que tá rolando na comunidade Beleza, rapaziada? Então Deixa o likezão aí Compartilha com os amigos, mano Comenta aí O que vocês acham Sobre isso Quero dar a opinião de vocês É muito importante Pra mim aí Comenta aí Pra gente saber O que é Se é verdade ou não Que é o eu Que só vem o Falcão de graça ali Tá bom? Então Deixa o likezão Até o próximo vídeo Valeu É nóis Fui